As imagens do circuito interno mostram a ação dos bandidos. Quatro assaltantes anunciaram roubo em uma rede de supermercados no bairro Bom Pastor no final da manhã de quinta-feira. A gravação demonstra o pânico dos clientes e funcionários que foram obrigados a se deitar no chão no momento do assalto. A ação dos bandidos durou cerca de cinco minutos de acordo com funcionários. Os quatro indivíduos estavam armados. Após o roubo, se evadiram do local em duas motos. Uma das funcionárias do supermercado, ainda abalada com o ocorrido, conversou com nossa equipe. Eles chegaram, mandaram todo mundo abaixar, aí vieram aqui no balcão, pediram para eu pegar as moedas, pegaram meus documentos, minha bolsa, pegaram tudo. E pegaram os caixas, abriram os caixas, levaram o dinheiro embora. Este cliente presenciou tudo e fala da sua indignação perante o que viu. Eu estava no caixa eletrônico, tentando fazer um saque. No momento que eu vi, chegou quatro elementos de arma em punho. O cara anunciou o assalto. A princípio, eu pensei até que era brincadeira. Quando eu vi, eu tentei correr, mas quando eu vi, eu tive medo de tomar um tiro. Aí eu deitei, ele tirou meu celular. Daí, em diante, eu não observei muito, porque fica até perigoso. Você tentar encará-los, pode reagir e tentar dar um tiro em você, você tentar reconhecer alguém. Mas a princípio foi isso, só gerou pânico, as pessoas gritando, e eles agiram logo nos caixas, tentaram tirar tudo. Durou em torno, acho que, dois minutos por aí. Dois a três minutos no máximo, não foi muito tempo. Este foi o segundo assalto em menos de 48 horas, na mesma rede de supermercados. O que preocupa proprietários, funcionários e clientes. Políticos não se preocupam em fazer uma lei que puna vagabundo. Cidadão, sim. O cidadão é punido, ele paga imposto caro, paga tudo caro. E nada disso, nenhuma providência por parte dos políticos é tomada. Muitas vezes, eles podem pagar segurança particular, então eles não estão muito ligando para o povo que fica a mercê da violência que hoje gera no país inteiro. Isso não é privilégio só daqui.